Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um Luxo de Podcast, dessa vez com uma profissional muito querida e competente, que é a consultora de imagem Camila Mundel, que veio de São Paulo, especialmente aqui para o Rio de Janeiro para compartilhar um pouquinho com a gente a trajetória dela profissional, de experiências, história da arte, moda e estilo. Camila, muito obrigada por disponibilizar o teu tempo aqui para contar um pouco da gente sobre esse universo de mundo, né? Do mundo da moda, do luxo. Seja bem-vinda. Ai, Beatriz, muito bom estar aqui. Eu sou fã do seu trabalho, ainda mais pela sua experiência no luxo. E é muito interessante porque quando a gente fala de consultoria de imagem, a gente pensa naquele programa de transformação, a maioria das pessoas. É verdade. Alguém vai entrar na tua casa, vai tirar você de lá, vai jogar tudo que você tem fora. É verdade. E aí você vai estar com, às vezes, um cabelo que não corresponde no dia a dia, roupas que não têm a ver com você. Sim. E isso, né, é o oposto da consultoria e é o oposto de futilidade também, que é um tema muito recorrente, né? Exatamente. Eu acho interessantíssimo a gente trazer isso aqui porque, de novo, nesse podcast eu tento sempre relembrar todo mundo que está assistindo a gente. Aqui é para a gente tratar diversos temas com naturalidade, de uma maneira despretensiosa, mas abordar as diferentes vertentes do luxo. E quando a gente fala da Camila, do trabalho dela, que eu também admiro muito o trabalho dela, porque é um trabalho extremamente profundo. E eu falo profundo por conta da quantidade de estudo que eu acompanho no trabalho dela, a quantidade de livros que ela lê, de cursos que ela acaba ministrando. E, assim, as pessoas, às vezes, falam, nossa, só tem consultora de imagem quem tem muito dinheiro, ou, assim, isso é só para, né, tipo assim, o último patamar. E não é. Muitas vezes a gente entende que a imagem pessoal, ela é extremamente importante e ela trabalha principalmente a nossa autoestima, né? Isso não é um luxo, isso é saúde, né? Principalmente saúde mental, quando a gente tem, eu estava até num outro podcast anterior a esse, e a gente fala muito das comparações, né? Então, a gente está alinhado com o nosso eu, o nosso propósito, a nossa imagem está em ordem, né? A gente consegue, aí, transcender os nossos objetivos profissionais e pessoais, né, Camila? Acho que é legal você contar um pouquinho para a gente do teu trabalho, e também porque as pessoas acabam entendendo de uma maneira pejorativa, né? Esse trabalho de styling, de, né, de moda e estilo. Olha, é muito legal, Bill, que você trouxe em relação ao autoconhecimento. Porque também é uma palavra que está sendo muito desgastada, né, em relação a isso. Mas tem uma coisa que você conectou, que na minha trajetória eu era atriz. Então, a minha primeira formação foi como atriz, até contar um pouquinho de como foi isso. Ainda mais que te dá mais intimidade para as pessoas, né? Porque você tem esse rapor, né, que a arte traz, né? E tem uma frase do Nelson Rodrigues, que ele fala, não sei se eu vou falar exatamente com as palavras, mas que eu tomei para a minha vida, que ele fala o seguinte, aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Adoro essa frase, adoro. E no mundo de comparações, e no mundo que você compra algo porque você viu em alguém, eu falo muito para os meus clientes fazerem uma análise, porque é o seguinte, você compra porque viu no outro. Mas será que aquilo atende o seu dia a dia? Exatamente. O que você faz, a temperatura do lugar que você mora, o que você quer comunicar. E é muito interessante, assim, como foi o meu processo de imagem de olhar para isso. Porque eu sou do interior, do interior de São Paulo. Ah, eu também. Ah, eu adoro. De onde você é? Eu sou de Mojimirim. Ah, legal. Mais perto de São Paulo, né? Catanduva está um pouquinho mais longe. Olha, adoro. Assim, o pessoal que nasceu no interior, comendo pera d'água, indo até para a escola, sabe? Exatamente, exatamente. E é muito interessante porque o meu pai era um intelectual. Então, o meu pai era uma pessoa que lê e leu muito. E ele tinha muito medo da gente ficar muito presa à imagem. Que legal. Então, ele dava muitos livros para a gente ler. E era uma maneira também dele fazer a gente sonhar. E filmes. Então, assim, por exemplo, com 10 anos, ele me deu O Mundo de Sofia, que era um livro que falava sobre filosofia. Sim. Depois Oscar Wilde, ele gostava muito dos clássicos. E ele crescia falando, assim, que a gente tinha que ser uma pessoa interessante. Não só ficar totalmente ligado à imagem. Então, eu era uma pessoa, dentro da trajetória pessoal, que eu não ligava para a imagem. Ainda mais porque o interior tem uma cultura de você ganhar roupas de primos e primas. Sim, um guarda do outro, né? Um guarda do outro. E o avô faz o artesanal. A avó faz o artesanal. A avó faz o artesanal. O tricô, né? O crochê. O crochê. Estamos vendo na semana de moda o que nós já usávamos, né? Quando eram os crianças. Exato. E aí, é muito interessante porque tinha essa cultura do artesanal, tinha essa cultura, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não escolhi a minha narrativa visual. E eu fui entender isso muito tempo depois. Porque isso era passado. E eu sinto muito isso nas clientes que eu atendo, porque elas às vezes estão com guarda-roupa que contam uma história que não faz mais parte de quem elas são agora. Entendi. É uma história antiga de algum momento. Então, por exemplo, mulheres que empreenderam nos anos 80, que usavam ombreira. E aí, a vida toda no mercado financeiro. Entendi. Elas carregam aquele guarda-roupa que eu chamo de suits, né? Que é algo mais formal. Hoje a gente tá quebrando isso também, até esse conceito. Verdade. E aí, fala, nossa, mas eu não sei o que vestir, por exemplo, pra ficar em casa. Ou pra um almoço. Eu não entendo qual é a minha narrativa visual. Mães também. Acontece muito. Quem tem um filho e acaba, por exemplo, depois do perpério, né? Elas relatam que isso mexe muito. Autoestima, né? Autoestima. Tem a fase dos líquidos, né? Que a pessoa, né? A criança tá ali. Então, é muito interessante isso, porque o estilo, ele tá totalmente ligado à sua fase de vida e o que você quer comunicar. Sim. Então, como atriz, foi muito interessante. Porque quando eu resolvi ser atriz, primeiro eu comecei no circo. Ai, que legal! Lá em Mogi? Lá em Mogi. Porque eu era muito tranquila. Aí minha mãe tinha um medo. Fazia balé? Eu fazia balé clássico desde os dois anos de idade. Meu Deus! E era tranquila, calma, assim como eu sou. Você é, né? Mas a minha mãe falou, nossa, eu tenho que ligar essa menina, de alguma maneira. E me colocou no circo e foi minha paixão. E eu comecei a trabalhar num circo itinerante quando eu tinha 11 anos. Você viajava com o circo? Eu viajava com o circo pros interiores. Não acredito. E foi uma experiência muito impactante, porque no circo você tem uma hierarquia. Tá. Só que dentro dessa hierarquia, todo mundo faz tudo. Então, você vai roxando o picadeiro, você escolhe os figurinos. É algo muito coletivo. Então, você aprende. É muito bacana, porque você passa por todas as etapas, assim, dentro de um processo coletivo em comum. É uma comunidade ali, né? É uma comunidade, exatamente. É um senso de responsabilidade coletiva mesmo, né? Isso é super interessante. É, muito interessante. E é interessante, você vai fazer um adendo, agora que você falou, essa questão do respeito mútuo. A gente tava falando de Okinawa, vou fazer só um link, porque é interessante a coisa de ser saudável, né? De você pensar... Quando a gente fala em luxo, eu vou falar isso, vai parecer nada a ver, mas assim... A gente tem aquela coisa de um cuidar do outro, que é muito educado, né? E a educação faz parte do luxo, né? Nem sempre tem que ser arrogante. Então, quando você já começa a respeitar o outro, já desde essa situação aí, independente da tua fase da vida, você já traz um senso de respeito, né? Pra outros lugares. Então, no teu trabalho, nas suas próximas conquistas, né? Desculpa, só que agora eu lembrei de Okinawa, que é um lugar onde tem as comunidades. São os lugares onde as pessoas têm maior longevidade, porque eles se sentem seguros, né? Um protege o outro, um ajuda o outro. E é muito interessante isso que você fala, em relação, né? Essa questão de... As pessoas, às vezes, associam o luxo à distância. Isso. Né? E a arrogância. Exato. E é muito incrível, assim, porque dentro da história, como mulher, a gente é muito considerada arrogante, porque quando você sabe o teu lugar, né? Quando você sabe o teu espaço, né? E você luta por ele, você se coloca, e isso ainda é visto muito como arrogante, porque as pessoas esperam que você seja uma pessoa muito mais permissiva. Exato. Conta dessa construção, dessa ideia de feminino que a gente tá conseguindo desconstruir. Sim. Mas tem um lado que a gente sabe que existe a própria arrogância. Exato. E isso... Do sabe com quem você tá falando, né? Exatamente. Do sabe com quem você tá falando. Ou eu vejo o outro como o menor, né? Por conta das minhas... Isso a gente conversou, assim, né? Conversou um pouquinho ali antes. Eu achei muito interessante, porque, assim, a gente vive experiências... Tanto eu como a Beatriz, a gente trabalha com marcas de luxo. Exato. Então, eu trabalho com a Prada, com a Van Cleef. O nosso público é um público voltado pro luxo. Exato. Porém, é muito interessante entender, não deixar... A Diana Vrland, que é uma editora de moda, foi uma editora muito importante de moda, ela falava que os olhos têm que viajar. E, às vezes, isso é uma metáfora muito bonita, porque você pode sair olhando tudo, mas você não tá fazendo os seus olhos viajarem. Adorei essa frase. Porque essa questão de ser permeável ao mundo, que é uma coisa que o teatro trouxe, eu acho que é por isso que, quando eu fui pra consultoria ser uma consultora de imagem, também me trouxe isso. Quais são as referências? Se a gente continuar indo sempre nos mesmos lugares, o nosso repertório cultural, a nossa referência de vida, ela vai ser a mesma. E quando você sai do teu lugar e você consegue escutar um novo ponto de vista, você consegue ir pra um lugar que você nunca frequentou, uma outra realidade, conversar com pessoas que vêm de realidades diferentes de você, você tem um novo conceito também. E as pessoas acham que o luxo talvez seja se fechar. Sim. Mas os grandes estilistas, até dentro do luxo, é aquele que traz algo muito... São aqueles que trazem algo muito novo. Concordo. Fora disso. Sim, até dos sonhos, né? A gente tem aí a alta costura que acabou de acontecer, que a gente acompanhou, né, Camila? Faz o quê? Umas duas semanas que acabou de acontecer. E a gente tem essa referência do sonho. Pras pessoas que estão vindo a gente agora e que não têm tanta familiaridade com esse tema, com moda, alta costura, ela é a abstração, é o máximo do que as pessoas, o que as mesons são as casas de moda, né? Como o grupo LVMH, onde eu trabalhei, onde a Camila também atende alguns clientes, onde eles têm o maior investimento financeiro, porque é da onde começa o sonho. Então, a gente vê muito volume, a gente vê muito de tudo, né? Então, é uma abundância. Eu trabalhei no Dior, na Christian Dior, e a Christian Dior, lembra, foi condenado, porque numa época de guerra, ele usava metros e metros de tecido, né? Que é essa alta costura. Então, naturalmente, a moda da alta costura e do mercado de luxo, ele já era visto de uma maneira pejorativa, né? Porque a gente tem, historicamente, uma sociedade que condenava o excesso. O que a gente traz aqui é trazer esse luxo por uma maneira consciente, onde eu, por exemplo, dentro da minha empresa, eu trabalho quem tem mais recurso para conectar com projetos sociais, e a Camila, quem tem mais recurso para gastar de uma maneira mais efetiva e mais consciente. Porque como ela acaba tendo, né? Eu acho legal você contar isso também, acaba tendo essa interação, você acaba ficando amiga das clientes, né? E você acaba tendo bastante influência na escolha delas, né? Como que é assim? É uma transformação quase que psicológica? Como que acontece? Me conta o processo. Perfeita a sua pergunta, Bia, porque é uma questão assim, as pessoas acham que a consultoria de imagem é só para quem tem muito dinheiro. Ou é um serviço que, ai, é praticamente, né? Pra artista, né? Um capricho. Um capricho, é. E é muito interessante, porque a gente tem visto um esvaziamento da consultoria de imagem, eu vejo isso em relação às regras. Legal. Então, as pessoas, às vezes, associam uma consultora àquela pessoa que tem o bom gosto absoluto. E eu falo que, assim como os olhos têm que viajar, assim, a gente vai treinando o olhar, porque existem técnicas que fazem você entender o que você quer comunicar. Sim. Porque eu falo, assim, que você não saber o que você está comunicando através da sua imagem te vende de uma maneira, se você precisar ir para um ambiente corporativo, às vezes, que não representam as suas competências. Concordo. E isso é muito complicado, porque gera um ruído de imagem. Então, não sei quem já escutou, assim, ai, você parece tão brava e a pessoa é super doce. Verdade. Então, o que está ali desconectado? De repente, as linhas do rosto dela, que é o que a gente também vê na consultoria de imagem através do visagismo, são linhas mais de força, linhas mais retas. Então, elas vão comunicar algo um pouco mais, né, passam a uma distância, principalmente porque, assim, no sentido neuronal, eu estou fazendo uma pausa em neurociências. Ai, que legal! E dentro disso, porque o que me interessa também é isso, é como é que cor, forma, linha e textura comunica, como é que você pode se fazer entender, sem dizer uma palavra, né, através da imagem. Então, mas aí, voltando isso que você falou, em relação ao que uma consultora faz, primeiro, né, a pessoa, ela abre a porta da casa dela. Exato. Então, você está entrando na vida dela. Então, é muito difícil você chegar com o seu julgamento, os seus valores. Eu acho que, para uma consultora, uma aptidão muito importante é a escuta. é a escuta ativa. Porque, mais do que fechar um conceito para aquela pessoa, eu preciso realmente ouvir qual, o que ela está precisando de mim naquele momento. Porque, senão, não tem uma transformação que se sustente, vira um personagem. Concordo. Então, a pessoa, ela, e a gente vê muito isso, pessoas desempenhando papéis ao longo da vida, como se a roupa fosse só uma armadura. Às vezes, escuto um pouco esse conceito, eu tenho uma certa restrição a ele. Entendo que tudo tem um contexto, né? Mas, assim, porque a roupa, ela tem que estar totalmente conectada com o teu dia a dia, com a tua personalidade, com os teus valores, com o teu gosto, com o teu bolso. Exato. Porque, e às vezes, até engraçado, acontece muito o cliente, porque eu atendo o público em geral. Hoje, eu estou atendendo um pouco menos, porque eu dou mentorias e aulas. Então, o meu tempo está um pouco mais dividido. Mas, às vezes, a pessoa falava assim, ai, tinha um medo de te contratar. Porque, deve ser me levar para lojas de luxo para comprar. Faz o high low, não faz? Que é super interessante, né, gente? É saudável, né, financeiramente. Uma camiseta branca, que seja boa, de uma qualidade, você não precisa pagar cinco vezes mais, né? Conhecimento liberta. Então, quando a gente tem um conhecimento do tecido, gente, não é preço, não é marca, não é louco. você ensina sobre os tecidos também? Muito. Então, assim, que tecido que você está comprando, se essa viscose tem, qual mistura, que roupa você vai usar, por exemplo, no primeiro dia de trabalho, o budget da pessoa é muito importante. Então, assim, tem gente, eu já tive clientes que falou, ela falou assim, eu investi na consultoria e eu não tenho dinheiro para comprar roupa, eu tenho esse budget, eu já fiz um guarda-roupa com 1.800 reais. Ah, não. Claro que, aí não é, isso vai se transformando, mas é o que a pessoa podia... Ela pode vender algumas peças também, né? Exatamente. Até para fazer essa reciclagem, que a gente mesmo, estava conversando também aqui atrás, essa questão de, às vezes, investir em poucos e bons, é até uma questão, quando a gente compra uma bolsa, o que a gente estava conversando é, às vezes, você compra uma nova e põe uma outra para vender, né? Isso você alimenta uma cadeia do consumo conciliente, que, inclusive, está acontecendo muito, hoje em dia, né? Uma crescente. Principalmente, agora eu vou entrar num outro assunto que é muito universo de luxo, para algumas marcas que têm se tornado inacessíveis por conta do relacionamento, e Hermes é uma delas, que eu acho importante a gente trazer aqui também, porque eu tive algumas clientes, eu atendo pouquíssimas pessoas físicas, assim como você, né? Somos mais focados no B2B, que é de empresa para empresa, e a gente tem muitas pessoas que têm um poder aquisitivo alto, que teriam condições naturais de comprarem uma bolsa na Hermes, que é o topo da pirâmide, né? Só que é extremamente de luxo a questão de você, não é só ter, você precisa pertencer, então, se você não tem nenhum relacionamento na Hermes, por exemplo, você não compra, não é verdade? Você não consegue. E o que está acontecendo? Os resellers, que são os brechós de luxo, têm aumentado, né, Carl? Acho legal você compartilhar um pouco desse teu universo também, para explicar um pouquinho para as pessoas como que esse universo de luxo, que às vezes parece tão distante, ele tem aumentado no sentido de se reciclar, né? Que está sendo muito interessante, saudável financeiramente para muitas mulheres. Tem até amigas que têm, né? Eu acho legal contar. Eu tenho amigas que têm um negócio de second hand e fazem um trabalho muito sério, porque isso também é muito importante, porque hoje em dia é como a consultoria. Você faz um curso, second hand nem tem um curso, mas assim, você abre, você já começa a atender e acaba que você, às vezes, pode comprar uma bolsa falsificada. Exato. Achando que você está comprando. Então, assim, veja se a pessoa tem uma tecnologia, né, que ela repasse ali para você algo que realmente você está pagando. Uma coisa que realmente é aquilo, né? É autêntico, né? É autêntico. Até as pessoas me falam, você tem alguma questão com o fake? É, você tem. Em relação ao fake? Por ser uma pessoa que ama moda, e eu vejo muito isso, a importância da moda para gerar emprego dentro de toda uma estrutura, porque quando a gente fala de luxo, né, quando a gente fala dessas maisons, dessas casas que estão aí há muitos anos, tem todo um processo artesanal que é passado de geração em geração. Um perfumista, ele vem de uma família de perfumistas, ele precisa desenvolver o olfato. Então, assim como quem trabalha com café tem que desenvolver o paladar, né? E a mesma coisa dentro das maisons. Então, por exemplo, tem essa tradição, né, dos ateliês de bordado que vão bordar para aquela maison. Sim. Tem, né, o que eles chamam, por exemplo, a Gucci chamava de capo operaio, que eram os trabalhadores que faziam as bolsas. Se você olhar dentro das bolsas da Gucci, tem um número. Isso era equivalente ao número do ponto que o capo operaio, ele batia ali. Ah, que era o funcionário. Que era o funcionário. E era uma profissão de carreira, o pai fazia, era passado. Por quê? Porque é uma técnica artesanal muito diferenciada. De geração para geração, né? De geração para geração. Até aquele das camélias, que é legal você contar também, do Chanel. Da Chanel, as camélias, o ateliê Lesage, que é um ateliê que fez muitos bordados para esquiaparelli. e graças a esquiaparelli não fechou. Então, assim, é muito interessante porque quando a gente olha esse processo artesanal, a gente olha os materiais e você olha o legado e a história do luxo, você entende o valor agregado àquele produto. Sim. E aí, quando você compra um fake, você compra uma ideia de status que não vai corresponder a toda uma cadeia operacional. Sim. E o mais interessante é eu preciso ter marca para ter um estilo e aí eu falo a frase que moda é oferta da Glória Calil e estilo é escolha. Então, saber escolher o que vai, o que as peças, as linhas, as cores, as texturas que vão representar o teu estilo, na minha opinião como consultora de imagem, é mais importante do que você ter um símbolo de status. Porque, inclusive, a gente tem pessoas até do nosso conhecimento, dos nossos círculos de amizades, que são extremamente logos ambulantes que são extremamente mal vestidas, né? A gente entende que hoje em dia até é muito cafona. Quanto mais a pessoa está logotipada, isso a gente vai tanto para o universo masculino quanto feminino, é extremamente de mau tom, né? Parece que a pessoa precisa se autoafirmar através de uma marca. E, normalmente, a gente acaba entendendo que você pode escolher peças, principalmente a mulher, né? De repente, você investe num look mais básico, investe menos, desculpa, num look mais básico, investe mais num acessório, ou, de repente, uma bolsa, uma joia, né? Um cinto, até mesmo um colar. Eu acho que os acessórios é legal a gente falar pontua muito quando a gente passa para os homens, a gente, às vezes, entende um bom blazer, né? Um bom sapato. Um corte. É, um corte. Agora, eu acho essa questão de total logo como total look extremamente cafona, né? É difícil dizer porque, assim, como consultora, eu abarco todo isso. O juízo de valor em relação à vestimenta do outro, ele não cabe a mim. Embora eu você sabe que, né, temos opiniões muito parecidas de mundo e muitas coisas. Sim. Mas é muito difícil porque, assim, onde também conecta o meu trabalho de atriz com o meu trabalho de consultora e acho que é interessante falar. Quando você é atriz na faculdade, você tem a quarta parede. O que é a quarta parede? A ideia de quarta parede. Você está observando tudo o que está acontecendo, mas não é você, é o personagem. Você empresta você. E aí, os seus ouvidos ficam olhando ali para aquele texto, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, mas você está ali sempre observando. Sim. E eu falo que nenhuma profissão que a gente passa, a gente deixa de exercer ela, tudo vai construindo para a próxima profissão. Você vai pegando habilidades, soft skills que vão te construindo. Como a sua trajetória no luxo, quantas marcas você passou, quanto você trouxe disso. E aí, respondendo a essa pergunta, onde entra é isso. Se para uma pessoa, ela valoriza isso e ela precisa disso, como consultora, eu não vou emitir um juízo de valor, mas eu vou trazer isso que você falou, uma nova visão de mundo. Exato. Eu vou direcionar ela e eu vou falar, olha, dentro do que você quer, a gente pode, por aqui você vai comunicar isso. dentro do que você quer comunicar, que é isso, Bia, que você falou, existe uma diferença entre o que você precisa para o outro, o que te faz inseguro, e aí é onde a gente comenta assim, ai, nossa, o que é o cafona, o que é o over, é um conceito muito aberto. Sim. Mas assim, vem muito da insegurança, do pertencer, do parecer. E eu acho que a consultoria entra o processo de autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu quero comunicar? Eu me visto para mim, para eu me sentir inteira, eu me sentir empoderada, eu me sentir quem eu sou. Sim. Inclusive, tem algumas pessoas que você estava me contando também um pouquinho antes, que esteve até comprando um sapato numa loja de luxo esses dias atrás, que também eu achei interessante a tua colocação, trazer para as pessoas, assim como a gente tem pessoas que fazem questão de mostrar, né, que estão com peças caras, ou de últimas coleções, etc. algumas têm receio de mostrar, né, querem que não tenha nada. Ai, não, não, essa sandália é bonita, mas tem logo, né? É mesmo, a gente... Então, assim, eu achei interessante isso, porque a gente tem ali o medo de julgamento de uns e o totalmente no sense de outros, né, e ambos têm a mesma oportunidade de compra, mas tem alguns que têm verdadeira fobia do logo, né, interessante isso, né, acho que é uma crescente, inclusive. que é o chamado Quiet Luxury, que a gente tem visto, tem uma série, para quem não viu, eu recomendo, é muito boa, que chama Succession, e a série fala... Da família, né, que tem aquele estilo old money, né, conta, isso é muito legal, gente, para quem não assistiu. É inspirado na família da Burdock, que está na HBO, e é uma família que tem um conglomerado de mídias nos Estados Unidos, é relacionado a Fox News, eles não falam, né, não falam diretamente, mas é uma relação, e eles estão disputando ali um lugar na empresa do pai, que construiu o império global de mídia, e são bilionários e estão ali querendo o dinheiro do pai, e o estilo de cada um dos personagens é muito bem construído, eu gosto muito de falar isso, e é onde entra também a questão de moda, de cinema, de arte, que eu gosto muito de trazer, porque as pessoas falam que moda é fútil, só que moda é comportamento, é um... Ela vai retratar sempre o que está acontecendo naquele tempo, os questionamentos daquele tempo, então o que você começou dizendo aqui que é muito incrível. A gente sente na casa do BBB, olha só, criançada e cansada. Por exemplo, o que a Bia trouxe do New Look é muito interessante com o Dior, porque a gente tinha acabado ali um período da guerra, e o que as mulheres queriam é uma sensação de opulência, de felicidade. Sim. Então teve esse... Era viver um sonho, né? Literalmente. Exatamente. Aí teve o New Look, que era essa ideia do Dior. Exato. Mas só respondendo, porque eu vou fazendo mil associações. Sim, é, normal. E aí o que você falou em relação ao second hand, eu acho isso muito bacana as pessoas investirem, porque eu vejo muito assim, claro, que a Shein, a Shopee, ela vai ter muita ali oferta, né? Então, assim, as pessoas conseguem ter um número maior de coisas. Sim. Só que dentro disso, também tentar olhar pra tecidos, né? O que que... E isso é o papel da consultoria, é mostrar assim, qual é o corte daquela peça, qual é o tecido, porque não adianta nada você ter um monte, que na segunda, terceira lavada, você vai perder a tua linha de peça. A jogadinha fora, né? Às vezes você vai comprar cinco peças, é melhor você comprar duas, e aí você vai ter por muito mais tempo, e às vezes as cinco você vai usar uma vez, duas, cada uma, né? Exatamente. Então, o que que faz mais sentido? É legal você trazer essa consciência, né? pras pessoas que você trabalha também. É, isso que eu tento fazer como consultora, peraí, o que que você tá comprando, né? Isso dialoga com você, dentro da sua narrativa visual, o que que você tá trazendo pra você? Então, quais são as cores, as formas, as texturas? E aí, onde entra o luxo, que eu acho que é uma coisa muito interessante, assim? Sim. Porque as pessoas querem muito saber o que que elas estão usando. Então, porque assim, o que é criado no luxo, ele vai indo pra várias camadas, e o Diabo Veste Prado tem aquela cena que eu acho genial. Uau, eu adoro esse filme. Que é quando a personagem da Meryl Streep, que é a Miranda Presley, Ela olha de baixo pra cima? Que ela vira e fala que a Anne Hathaway, ela tem um desprezo pela moda, ela é uma jornalista e ela tem uma profundidade maior. E isso também é uma coisa muito interessante, porque as pessoas confundem profundidade com aparência. Então, assim, se você tem uma boa aparência, você não pode ser profunda, ainda mais como mulheres. Então, né, se você é jovem, você também não pode ter experiência. Se você é mais velha, você já não é tão bonita dentro desse sistema. É, ou se você é bonita, você não é tão inteligente. Exatamente. Né? E quantas mulheres... Outro dia eu tava lendo um livro que eu até recomendo, que é da Rosa Monteiro. Agora, me escapou o título, mas depois eu deixo aqui. Traz pra gente. Mas é um livro sobre perda, ela fala sobre luto, e ela conta a história da Marie Curie. Eu acho que é ridícula a ideia de nunca mais te ver. Te chamo o livro. É um livro que me impactou muito. E ela conta da Marie Curie, que ganhou um Nobel, né? Uma mulher, assim, muito conhecida. E... Adoro, temos fãs, gente. Não, o Camila tá acostumado com plateia, né? Então, aqui ela tá em casa. E ela conta o como uma das filhas dela era uma mulher que, muito bonita, que ligava pra aparência. E que a mãe não aceitava tanto, que é como se a aparência, cuidar da aparência, tirava as competências. E ela era uma menina muito boa também no que ela fazia, estudiosa, assim, genial como a mãe. Tá. Então, uma outra... Eu adoro ela também, a Susan Sotag, é uma escritora que é muito bonita. A Hannah Arendt, que é uma outra escritora também, são mulheres que eram mulheres bonitas dentro da filosofia. Sim. E que tinham essa questão de, às vezes, até um certo descuido com a imagem, porque é como se você não pode cuidar da imagem e ser inteligente ao mesmo tempo. Nossa, você tá falando isso... Eu já tô lembrando, até trazendo pros dias atuais, eu vi recentemente uma entrevista é a Gabriela Pliore. E ela comentou que ela era extremamente vítima, assim, era extremamente... Quando ela tinha algum tipo de dating, que ela falou quando ela era solteira, ela era indagada que, nossa, ela é bonita e ela também é tão inteligente, né? Eu lembro que ela falava que ela tava saindo pra jantar com algum date, alguma coisa assim, e ela começava a escursar, a escorrer sobre algum assunto, e aí o dito cujo falava, nossa, mas você é tão inteligente. Como se fosse... É o que você falou, como se fosse uma coisa antagônica. É, antagônica, né? E aí, trazendo isso pros dias atuais, né? Então, infelizmente, a gente tá falando aí de quantos anos pra hoje, né? Isso ainda é muito dito e muito natural, infelizmente, né? A gente tem que trazer o que você falou, a profundidade e a beleza, elas não têm que ser opostas, né? Elas podem ser complementares. E eu acho que é até uma questão, quando a gente tava falando da autoestima, que a gente começou a falar disso, é você ter uma saúde mental e você tá alinhado com os teus propósitos, né? Minha mãe até me mandou esses dias um texto que falava que quem é desorganizado não prospera. Então, a gente não estar asseado, aparentemente, é um descuido com a nossa imagem, né? E a gente que trabalha no mercado de marketing, de moda, etc, de, às vezes, o mercado financeiro tá sempre em reunião, a gente tem que ter uma preocupação, porque eu acho que são poucos segundos que a pessoa tem pra formar uma imagem da gente, né? Muito. E depois, isso é muito triste, porque as pessoas falam assim, ah, imagem não importa, importa, porque... Primeira impressão é que fica. É a que fica. E ao mesmo tempo que as pessoas falam, é muito triste a gente julgar pela imagem, mas dentro da construção neuronal, a gente entende por quê. Porque fugir do mamute foi o que fez a gente chegar aqui. É verdade. Porque dependendo do que, né? A forma daquele bicho, ele poderia ser ameaçador ou não. Ou não. Então, isso fica, né? A forma, a cor, a linha, a textura. E realmente, a gente tá caminhando pro mundo mais plural. Tá. E ainda bem que a imagem, você consegue trazer nuances, né? Porque na década de 80, se imitava o modelo masculino. Então, assim, e tem uma outra questão também, que é a feminilidade. Como é que você trata a feminilidade? Existem vários tipos de feminilidade, né? Assim, cada um vai ter a sua, vai encontrar a sua expressão. E às vezes é interessante, porque, por exemplo, eu passei muito isso. Uma mulher feminina. Tá. Que tem uma voz doce. É verdade. Que é mais calma, que gosta de se vestir. Então, nossa, gente. De maneira mais clássica, mais romântica, né? Mais clássica. É como se, assim, a gente fosse sair com o peru do forno, sabe? assim, e tem essa relação. E eu lembro que eu falava assim... De avental. É, de avental. Ou numa redoma, né? E acho que a nossa... Frágil. Frágil. Como se fosse frágil. E eu acho que a nossa geração é uma geração muito incrível. Porque, assim, quando eu entrei no teatro, as pessoas falavam, você é muito doce. Eu falei, mas eu posso ser o que eu quiser. Como atriz ou na minha vida. Eu acho que eu entendi isso em relação aos papéis. Agora, eu não preciso mudar a minha essência pra me adequar a nenhum papel. E eu acho que o mundo tá evoluindo pra isso. Pra que a nossa geração não seja a mesma geração que a década de 80. Que você tivesse que imitar o modelo masculino pra ser ouvida. A gente ainda não é muito ouvida em muitas coisas. Ainda tem muito caminho em relação ao feminismo. Mas, assim, ser você, então, por exemplo, com essa voz frágil, eu dou palestras doce pro mercado financeiro, pra bancos como o BTG, e eu sou ouvida por homens. Exato. E a minha competência tá ali. Só que, por exemplo, já passei muitas vezes isso. Antes de entrar nos lugares que eu tô, eu tive que fazer um trabalho com a minha imagem pras pessoas entenderem que as minhas competências caminham lado a lado com a minha imagem. Mas você mudou teu estilo pra alguma coisa acontecer? Eu nunca... Você investiu em algum tipo de peça pra isso começar a reverberar em você? Pra te dar um up, assim? O meu estilo, ele tá sempre presente, mas tem a questão da adequação. Tá. Porque, assim, existe algo que neuronal de cor, forma, linha e textura. Então, por exemplo, eu já sou doce. Se eu chegar num local com cores muito claras, cabelo muito arredondado, eu já tenho formas arredondadas, tudo muito fino, isso vai passar uma imagem mais doce. Sim. E em alguns momentos, eu quero que as pessoas entendam o meu lado que... Não, eu vim aqui pra te passar uma informação de peso, um lado mais forte. E aí, eu não preciso mudar minha voz, eu não preciso mudar minha postura, eu não preciso copiar o modelo masculino, e não mudar o meu estilo. Então, por exemplo, um exemplo, uma das minhas primeiras palestras pro BTG, num evento bem bacana que eu pude participar, junto com o Cioso e com todo mundo que tava assistindo do mercado financeiro, eu fui com o azul marinho, porque o azul marinho é minha cor, eu amo essa cor, mas o azul marinho, ele é uma cor que passa mais... Primeiro que tem uma pesquisa que as pessoas tendem a gostar mais do azul. Ah, é? Não sabia. Mais que do preto? Mais que do preto, por conta da abundância, do céu, da água, então desde que a gente era nômade, quando você encontrava os lagos, aquilo não ficava a tua salvação. Uma cor que eu uso pouco, sabia? Azul, vou começar a usar mais, porque você é mais próspera, mais abundante. E aí, tem essa ideia do marinho passar essa autoridade numa ofertaria, mas, por exemplo, não tem uma regra, para passar a autoridade usa blazer, para passar a autoridade usa a cor. Você tem que trazer isso para a sua narrativa visual, mas que comunique com clareza o que você quer falar sobre você naquele momento. Ou material, por exemplo, um couro, eu acho que o couro, um tubinho de couro imprime muito, essa coisa de você ter uma seriedade, de um poder, de um empoderamento. E aí, a cor, né? E você associa a cor. Então, por exemplo, nesse dia, estava toda de marinho com uma camisa, que é mais o meu estilo, eu gosto de uma coisa mais elegante, só que ao mesmo tempo, o meu sapato era um poá, era um escarpão de poá, mas era um tecido maleável. Poá é bolinha, viu, gente? Poá é bolinha, gente. E a minha calça era uma calça maleável, porque eu gosto de me sentir confortável. Então, está vendo que eu não mudei o meu estilo? Para mim, as minhas prioridades, e é isso que eu ajudo as minhas clientes a encontrarem, a narrativa visual delas. Tá. Então, assim, o que você está passando, né? Ali naquele, o que você quer passar naquele momento, só que que tem a você, que tem o que você quer comunicar. Entendi. E aí você falou uma coisa muito interessante, Bia, que é a questão da imagem em relação a ajudar. Então, de você se sentir bem, como é que a imagem pode fazer você se sentir bem? Isso. Autoestima, né? Autoestima. E aí você falando, me veio, porque no momento de análise, eu estava conversando com uma psicóloga e ela me perguntou por que que eu deixei de ser atriz e eu fui para uma área que é a consultoria de imagem. Sim. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como é que a gente muda, né, na vida? O que que leva a gente para ir para outro lugar? Porque hoje em dia eu tenho feito mais perguntas do que tendo todas as respostas. Acho que a gente está numa área de muitas respostas, tudo é muito, né, de grandes certezas. E aí eu cheguei à conclusão de que minha mãe tinha uma grande depressão na minha infância e eu lembro que eu penteava o cabelo dela e eu escolhi a roupa dela porque ela não conseguia sair da cama. Ah! E quando pequena, e isso foi algo muito forte e impactante da minha vida porque a roupa... Nossa, mais bonito isso. A roupa para minha mãe era... Ela tinha que sair daquela situação porque a filha dela estava escolhendo e virava um sinônimo de autoestima e hoje minha mãe é uma pessoa que usa muito batom, que arruma muito cabelo porque aquilo era um estímulo externo para mudar o que ela estava sentindo dentro. Que legal isso! Então a roupa, ela tem isso! Ela está emocionada! Super interessante isso! Olha como você... Gente, que é muito interessante como sem querer a gente tem uns triggers, né, que são umas válvulas de escapes ou até mesmo uns... Algumas maneiras de alavancar certas coisas que estão lá atrás, né? Você foi retomar uma coisa que você já fazia na tua infância. Sem querer. De uma maneira de brincadeira, né? Muito genuína. É lindo isso que você está falando. Não, é lindo. É lindo porque... É... É sobre cuidar, né? Eu acho que você tem uma essência muito de... mãe universal que eu falo, né? Quando você é mãe universal, você não necessariamente tem que ser mãe de alguém diretamente, mas você é uma pessoa que cuida de todos, né? E você cuidar da imagem, você começou naquela que te cuidou, né? Então você inverteu o papel. É super interessante analisar psicologicamente isso. E aí, quando você teve a opção de escolher, você quis voltar para aquele papel. Interessante isso. eu achei muito... muito tocante. E quando você fala da depressão, né? A gente, infelizmente, entende que, além de ser uma doença muito séria, né? Que as pessoas, infelizmente, às vezes não conseguem sair de uma situação sozinha, precisam de várias ajudas. Elas literalmente falam, ah, eu não quero sair da cama, né? E aí passam o tempo todo de pijama. E isso aconteceu muito na pandemia porque muitas pessoas ficaram muito sem autoestima e muito desleixadas porque não tinham o mínimo... Mínima... Cuidado. Cuidado. E não tinham nenhum tipo de estímulo para sair de casa, né? Então você ter que estimular alguém a sair da cama porque escolheram uma roupa ou porque tem uma oportunidade ou tem um evento fora te faz ter vontade de viver, né? Muito legal isso. E aí, né? Pensando nisso que você me perguntou lá no começo em relação ao luxo, e aí você fala o poder de poder escolher é algo que a gente tem lutado tanto como mulher porque tinha que imitar o mundo masculino, né? Depois a gente vai vendo ao longo da história e aí você fala assim como a imagem ela pode passar para você mesma algo que você nem sabe que pode chegar. É verdade. Algo que você ainda nem sente dentro de você. É verdade. E isso não tem a ver com o que você falou muito bem, logo ou marca, mas tem a ver com narrativa visual. Exato. Aquilo que você escolhe para você com cor, forma, linha e textura de uma maneira consciente sem pensar só o que o outro está usando que entrou na moda que é uma tendência o estilo é algo que é consciente você escolhe porque você quer comunicar aquilo. É verdade. É super interessante você escolhe o que você quer comunicar e aí você realmente escolhe de uma maneira assertiva e aí você não tem essa coisa do misunderstanding, né? Que é da informação trocada. É super interessante isso. eu acho que vale até a gente continuar numa próxima num segundo episódio porque tem muito assunto interessante para a gente trazer e eu acho que fica essa sementinha assim já da gente comentar que as pessoas podem, né? Eu acho legal passar teu Instagram para as pessoas te conhecerem acessar eu sei que dá alguns cursos online também porque gente, dá para fazer isso de uma maneira remota, tá? A Camila está vindo sempre para o Rio mas ela está lá em São Paulo e ela atende em grupos ela atende em company então eu acho legal você finalizar contando um pouquinho dessa parte e dando suas coordenadas profissionais para o pessoal também te procurar e conhecer um pouco mais do teu trabalho. Gente, eu sou fã dela. Ah, obrigada. É recíproco por isso que você está aqui. Então, o meu Instagram é arroba eu, Camila Mundel por favor, me sigam. Camila Mundel eu, Camila Mundel com dois L's. Isso. É o eu porque eu cheguei a ser hackeada então eu coloquei ali um nomezinho. O meu Camila é com C e é com L só e o Mundel é M e o N, D, L, L me sigam e me escrevam em box que eu respondo todo mundo falando olha, te ouvi no podcast da maravilhosa da Bia. Capitão do Lids para a Camila. E eu também sou professora de história da moda então eu tenho um curso que se chama Moda Vá ao Cinema com um historiador meu parceiro Paulo De Bon incrível esse curso esse curso é incrível ele é online ele está na Hotmart se você quiser aumentar seu repertório cultural a gente conta muito sobre a história do cinema as cores no cinema os figurinos os movimentos então quem quiser aumentar o repertório é um curso bem bacana sim ele fica o ano todo e tem o serviço de consultoria de imagem que é a coloração pessoal sim que as pessoas estão procurando bastante a gente vê melhor cor de cabelo base, acessório até batom gente, eu fiquei chocada até batom Camila, eu estou com batom certo? maravilhosa amei as cores ai, graças a Deus eu estou alinhada aqui na minha imagem que mensagem estranha que eu estou imprimindo aqui, eu sou um jardim chique, elegante poderosa eu sou um jardim se Deus quiser eu coloquei umas assim uns geométricos adorei ela rosa nos acessórios ai meu Deus não, super interessante e só para complementar gente, eu acho super legal vocês quando forem até o perfil da Camila ela tem um quadro dentro do Instagram dela que ela traz um projeto que eu achei sensacional que ai vocês vão ver realmente uma pessoa que fala com profundidade sobre arte e cultura que é o moda em tela simplesmente você dá uma sugestão de uma obra de arte que você quer que ela imprima no estilo dela e ela além de analisar obra de arte ela transforma a obra em look então assim é o máximo eu fiquei apaixonada por esse quadro foi pouco tempo quando a gente se conheceu que ela tinha começado essa ideia e eu achei tão fabuloso porque ai você entende como une uma coisa com a outra tirando aquela ideia da futilidade do mercado de luxo e da moda então a gente tem sim como trazer ai outros repertórios outros olhares pra esse mundo e se tornar uma pessoa mais culta mais vaceada né e mais interessante e que imprime realmente a autenticidade naquilo que você faz então só pra gente finalizar queria que você me falasse o que é luxo pra você eu acho que luxo pra mim é quando você é eficaz e simples ao mesmo tempo entendendo quem você é e o como isso faz sentido pra você eu acho que isso é o maior luxo sim a autenticidade a simplicidade aliado a eficácia muito bom eu acho que isso é o extremo do luxo muito bom e luxo pra mim hoje é poder ser dona do meu tempo sim porque tem uma frase do Guimarães que eu amo que ele fala que um dos livros né é dele não a biblioteca é ambulante essa mulher ela tá citando aqui desde o começo do podcast ai que chata gente mas é porque eu gosto das frases acho que vai motivar eu acho maravilhoso já tô anotando tudo aqui conta do Guimarães ele fala que na simplicidade da escrita dele ele fala que felicidade se encontra nas horinhas de descuido mas muito assim do ócio criativo é exatamente então acho que assim ser dona do meu tempo hoje mas assim do meu tempo não só que esperam de mim o que eu tenho que fazer onde eu tenho que chegar o fomo né esse fear of missing out que assim tempo todo você tem que ser produtiva porque você tá perdendo alguma coisa eu acho que ser dona do nosso tempo desligar o celular trocar conversar igual a gente fazer no interior nas cadeiras eu acho que nas cadeiras sim com certeza ter tempo pro ócio criativo pra viajar o olhar né ai maravilhoso eu adorei eu vou usar essa frase the ice has to travel maravilhoso gente muito bom ai queria ficar mais o papo tá uma delícia primeiro bom e por último né não primeiro finalizando ai muito obrigada pela tua participação foi um prazer pra mim também receber você aqui espero que vocês tenham gostado e até o próximo luxo de podcast boa noite ai no percum gente e